Mais de 10 mil animais para cria, recria e engorda serão ofertados no primeiro mega leilão Acre Norte, que será realizado no início do mês de dezembro em Sinop. O evento já é organizado desde 2001, no município de Água Boa, localizado no Vale do Araguaia e na capital Cuiabá. É um desafio poder trazer para Sinop, uma região praticamente produtora de grãos, um leilão de mais de 10 mil animais, que é o que acontece lá em Água Boa e Cuiabá também, é um mega leilão. E a gente em Sinop, com a parceria com a Acre Norte, vamos realizar esse leilão com mais de 10 mil animais. Isso é, são animais que estarão no recinto e teremos aproximadamente 8 mil animais filmados na região norte do Mato Grosso como um todo, assim como Juara, Alta Floresta, Nova Canaã, Matupá, enfim. O norte todo do Mato Grosso terá animais filmados e animais no recinto também. E a região do Médio Norte aqui, como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, são convidados para estarem com a gente também, filmando os animais ou adquirindo animais no dia 7, lá em Sinop, no recinto da Acre Norte. Ainda de acordo com o organizador, a participação de Sorriso no leilão é fundamental pelo potencial consumidor da cidade. Sorriso tem uma produção muito grande de grãos e o resíduo desses grãos ou as pastagens da integração lavoura-pecuária são fundamentais para a engorda desses animais. E o leilão será com animais para cria, recria e engorda, são considerados animais de corte. E Sorriso, sem dúvida, tem grandes compradores, potenciais compradores aqui, que tem esses projetos de integração lavoura-pecuária, que tem uma facilidade maior em estar engordando esses animais e já está mais próximo dos grandes centros consumidores, consegue pegar um preço melhor na rouba também quando vão vender os animais. Não há custos para participar do leilão, que será aberto ao público. O custo é zero. A partir do momento que você adquirir animais, aí sim você pagará a comissão. Mas para filmar os animais, para estar com a gente, para estar presente no dia, o custo é nenhum. É uma grande satisfação para a gente poder receber os amigos de Sorriso, lá em Sinop, no dia 7. A partir das 9 horas da manhã, teremos uma rodada de negócio com empresas do segmento lá, disponibilizando de promoções, fazendo vários eventos durante a manhã. E a partir do meio-dia, daí sim, daremos início ao leilão. Algumas regras foram estipuladas apenas para quem for dar algum lance. Além disso, o pagamento do animal adquirido poderá ser dividido em uma entrada 30 e 60 ou para 30 dias direto. O telefone para dúvidas é o 66-3468-6600. O evento será realizado no dia 7 de dezembro, na sede da Acre Norte, em Sinop. O evento será realizado no dia 7 de dezembro, na sede da Acre Norte, em Sinop.